E aí, pessoal? Tranquilo? Como é que vocês estão? Tá bom, rapaz, hein? Hoje vai ter um leve vídeo diferente entre as gameplays aí de Sunbreak, né? Que é justamente um quiz que foi solto pela Capcom pra fazer. Qual é o seu monstro, de acordo com a sua personalidade? Então, esse vídeo vai ser mais de boa, mais zoeira. A gente vai fazer aqui, ver qual é que o monstro tá expansando o Sunbreak e a gente cabe aí dentro direitinho. Então, vambora, que hoje tem um coisinha bacana. Então, vamos lá. Aqui, ó. Nós temos aqui, feito pelo monstro em alteragem. Infelizmente, gente, vai ser em inglês, né? Porque eles não fizeram a tradução disso. Provavelmente porque, se fosse aqui, talvez não ia ter o tanto de engajamento que eles queriam. Mas, não tem problema. Eu, nas minhas habilidades, um tanto quanto limitadas, vou tentar aqui traduzir pra vocês algumas coisas, né? Tomara que não tenha nenhum monstro aqui que vá ser spoilado. Não, tem não, tem não, tem não. Todos que já foram aqui estão anunciados, né? Então, vamos lá. Monster Hunter... Quiz de personalidade de monstro. Qual monstro é você? Este quiz pergunta uma série de questões para você irá aprender qual monstro de Monster Hunter Rise Sunbreak é o mais próximo do seu tipo de personalidade. Faça este quiz para descobrir qual desses únicos e misteriosos monstros você mais parece. Só pra deixar claro, vou estar deixando o link aqui embaixo, gente. Então, fiquem à vontade aí pra vocês fazerem este quiz com seus amigos, você. Então, fica à vontade. Então, vamos lá. Começar o quiz. Quiz. Você é um caçador que acabou de retornar para a base após uma quest. No seu primeiro encontro contra este monstro particular, você sentiu um grande senso de completude que você conseguiu fazer aquilo que você queria após sair de vitorioso desse encontro tão difícil, né? Então, a gente chegou lá na quest total, matava o bicho, mas a gente disse, caraca, né? Estou me sentindo bem. Qual é a primeira coisa que você fará ao retornar para o seu quarto? Ver se tem alguma quest disponível, né? Ou fazer o estoque de poções que você usou durante a quest passada, a caçada passada. Olha, eu como jogador de Monster Hunter antigo, né? Onde a gente não tinha o acampamento o tempo inteiro acessível, que a gente tinha que levar tudo antes. Eu aprendi que nós devemos estocar tudo que a gente pode antes da missão. Por quê? Porque não tinha uma segunda chance. O que você poderia fazer era no meio da quest, parar de caçar o monstro e caçar os coletáveis, né? E tudo mais que a gente tinha no cenário, pegando erva, pegando cogumelo azul para fazer as poções, que antigamente não eram duas ervas, era uma poção, uma erva e um cogumelo azul, né? Ou, sei lá, pegar atrás do mel para poder fazer uma mega pocho, né? E tudo mais. Então, eu aprendi que, B, eu já faria, recompletaria o meu estoque para poder sair na próxima caçada. Segunda pergunta. Você está relaxando na base, brincando com o seu palito, seu palamute, né? É realmente uma ótima maneira de você passar a tarde barra a noite. Contudo, seu tempo livre foi interrompido com uma quest urgente que acabou de chegar. Qual opção você escolhe? Opção A, o caçador primariamente tem como sua missão caçar. Então, é hora de ir, pessoal. Ou B, É importante passar um tempo com seus amiguinhos de vez em quando. Vou passar um tempo com eles por hoje. Como um verminoso em caçar, eu escolho a número A. Caçador tem como seu propósito caçar. Hora de ir. Eu sou uma pessoa péssima para jogo que você tem que grindar. Por quê? Porque eu vicio no grind. Eu vicio demais no grind. Eu começo a rushar tudo. Tipo, o Sunbreak foi a primeira expansão de Monster Hunter que eu não rushei. Por quê? Porque eu só jogava o Sunbreak com o meu duo, né? Que é o Gago. A gente avançava a história. A gente estava avançando junto. Aí, o que que acontecia? A gente podia grindar as quest secundárias, contanto que a gente não avançasse nas key quests, né? Para poder a gente conseguir chegar lá juntos, né? Vendo as coisas de primeira... Juntos na primeira vez. Então, eu sou péssimo, eu sou péssimo, péssimo. Eu sou muito rushador. Eu rusho, tipo assim, começo a jogar o MMO. Por exemplo, Fade ofense 14. Eu joguei muito Fade ofense 14 durante um curto período de tempo. E aí, a galera começava a jogar, jogar, jogar. E quando veio, Romulo, tu já está onde? Eu já estava 20, 30 níveis à frente. Porque eu estava, tipo, fissurado. Eu só grindava. E eu sempre tento fazer tudo muito objetivo. Qual é a forma mais rápida de eu grindar? Então, por conta disso, eu digo que é a opção A. Eu tenho que caçar. E aí, chegava. Pergunta número 3. Você está, de alguma forma, preocupado após retornar da sua quest onde você sofreu um pouco contra o monstro, que não era tão forte assim, contudo, existem inúmeras possibilidades de razões para isso ter acontecido. Um dos fatores foi que, provavelmente, a sua arma que você vem utilizando já há um tempo pode ter sido o que lhe fez perder durante essa quest. Então, você decide visitar o ferreiro em procura de alguma mudança. mas, quando você olha... Ah, sim. Porém, o que você olha quando vai comprar a sua próxima arma? A. Eu preciso de algo com uma excelente afiação que consegue infligir um dano considerável. Ou B. é importante que a arma seja capaz de se adaptar a uma variedade de situações. Vou responder para vocês essa daqui baseado no que vem acontecendo comigo com o passado tempo. quando eu comecei a jogar Monster Hunter eu via muito o Raw Damage. Raw Damage era tudo que eu queria. Raw Damage, Raw Damage, eu quero dano alto, dano alto, dano alto. Só que com o passar do tempo eu fui entendendo que o Raw Damage é importante, com certeza. Mas que você também pode brincar com outras coisas como paralisia, sleep, o veneno, o dano elemental, né? Então eu meio que fui mudando um pouco a minha visão. Apesar de que ainda hoje sim Raw Damage é extremamente importante na minha opinião e uma afiação cresceu comigo absurdamente. Mesmo que seja uma arma com um tiquinho só de púrpura eu vou preferir ela do que uma com um branco extremamente grande. Porque eu vou fazer minha build baseada nessa arma. Então eu fico bem assim porque atualmente eu ainda sigo essa filosofia de uma arma com uma boa afiação e que dê um bom dano, né? Porque adaptar para as outras eu faço builds específicos. Então eu prefiro se for a minha primeira vez que eu vou fazer upgrade da arma eu procuro algo com uma afiação e uma sharpness melhor, uma afiação e um dano melhor. aí depois que eu estou naquele rank que eu cheguei onde eu queria chegar aí eu vou fazer outras builds para poder receber que eu possa mudar de acordo com a situação. Então aqui eu vou com A. Agora vamos para a quarta questão já, né? Eu já tinha perdido a conta. Vamos lá. Você está em uma quest com seus amigos. Tudo está indo tranquilamente até que vocês esbarram em um problema inesperado. Você vê que os seus companheiros caçadores e os seus amigatos, né? O amigato palamute estão meio que meio que assustados. Todo mundo está nervoso, né? Então o que que você faria? a seguir? Você pararia um pouco, né? Esperaria o problema amenizar ou você daria ordens para os seus companheiros para conseguir superar este problema? Olha, essa aqui é uma boa pergunta, velho, porque eu particularmente tenho uma personalidade muito de deixa o tempo passar para ver como é que fica, mas por conta da questão de trabalho, essas coisas, você meio que começa a pensar mais estrategicamente para poder tentar passar daquilo o mais rápido possível, porque às vezes você não tem tempo, né? Você não tem tempo. O que eu tenho percebido é que eu estou começando a passar comandos, né? Para poder superar aquele problema, né? é uma coisa que vem me acontecendo bastante, porque estou eu e o Gago jogando, eu já conheço um pouco do Mivset do monstro e de outros Monster Hunters, que provavelmente vocês vão ver quando acontecer com o Gore Magala, com o Chagaru Magala, e tudo mais. Eu já sei mais ou menos qual é o kit e o Mivset desse monstro. Então, eu já falo assim, Gago, o seguinte, quando ele fizer isso, vem para o lateral, ó, quando vem um ataque que eu conheço, digo, cuidado, vai para tal canto, o Gago, cuidado, só para ele poder ficar desbolho. Então, eu estou percebendo que eu estou ficando muito com isso. Então, eu vou com a letra B, né? Que eu vou dando comandos para o pessoal conseguir, a gente, todo mundo junto, conseguir passar desse obstáculo. E o meu monstro é Shogun Serenatauro. Nossa, o caranguejo. Sua personalidade, tipo, é o Shogun, Serenatauro. Ele aparece ser de uma boa natureza pela superfície, mas embaixo está uma personalidade extremamente afiada. Você pode ficar até muito agressivo para defender você mesmo. Por isso que, às vezes, pode atrair muita atenção ao seu redor, né? Tipo, as pessoas vão prestar muita atenção. também, do mesmo jeito que o Shogun Serenatauro, ele está constantemente procurando uma nova casa, você é... A casa, no caso, é o casco, né? Quando a gente quebra ele, acho que já saiu o vídeo do Serenatauro, então, vocês viram que quando a gente quebra ele, ele meio que fica meio assim, depois ele aparece com uma... uma casca, uma proteção nova, né? Um crânio, uma concha, sempre tem alguma coisa nova. Então, eu sou uma pessoa extremamente fashion. Você, às vezes, você mostra uma personalidade, às vezes, diferente quando você sai um pouco da sua... da sua... da sua proteção, da sua concha, assim como ele fica mais agressivo, ele começa a fazer uns ataques diferentes. Então, este aqui é o meu resultado. Tá vendo? Então, são quatro perguntinhas bem simples. Respondam aí. Eu não sei se vão ser as mesmas perguntas, né? Então, me desculpem se vieram umas perguntas diferentes porque foram essas que vieram pra mim. Mas, foi bem divertido pensar assim do que o que que rola na minha cabeça, como eu pareço com os monstros. Tem até um bagulho... Acho que eu já tinha até feito anteriormente esse vídeo. Agora, eu não sei se foi aqui ou se foi no Setor 7 que eu fiz o monstro do Rise ou foi do Iceborne e eu fiz o Palico e o... Ah, foi o Palico e o Amigato. O Palico e o Palamute, né? Então, meio que deu pra fazer umas coisas bacanas, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido um vídeo relativamente curto, né? Então, me digam qual foi o resultado do seu monstro ou monstro que saiu pra você. Você gostou do teste? Compartilha com seus amigos? pessoas que jogam com você. Deixa eu fazer aqui o teste pra gente saber qual é o monstro legal. Aí já entra aqui. Quem venceria numa tough one? O meu monstro ou o seu, né? Então, tem aí várias e várias opções de o que você poderia fazer com esses resultados. Então, divirta-se. Então, é isso, gente. Muitíssimo obrigado e até a próxima.